E aí, Otamir, beleza? Beleza. Tudo legal? Tudo legal. O que o nosso público vai aprender hoje? A fazer muda de limão, taiti, pura alporquia? Isso aí é. E me diz uma coisa, Otamir, é fácil de fazer? Muito fácil. É uma moleza? Moleza. Então a gente vai ensinar o passo a passo de como fazer muda de limão, taiti, pura alporquia. Pode usar em outras frutíferas também? Também. Alporquia pode usar em quase todas as frutíferas, né? Todas elas. Como é que vai ser a metodologia, Otamir? Vai fazer as perguntas ou responde? Fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o nosso público tem. Deixa para nós aqui no nosso canal. Manda para a gente por e-mail ou pergunta para a gente na rua, né? Isso aí é. Otamir, me diz uma coisa. Vamos falar um pouquinho desse limão, taiti? É. Antes de falar dele, eu quero convidar os amigos para se inscrever no nosso canal e apertar o sininho, né? É muito importante que você ajude a gente aí, pessoal. Que você aperte o sininho, comente, curta, compartilha. Mas principalmente se inscreva no nosso canal. Não paga nada, é de graça. E você se inscrever ajuda a gente a ensinar jardinagem amadora. Fácil, rápida e sem complicações. Fácil, rápida e sem complicações. Primeira pergunta, Otamir. Quantos anos esse pé de limão do taiti já está aí? Está aí, cinco anos. Cinco anos. Isso. Foi feita, comprada a muda ou feita a alporquia? Não, essa aqui foi feita a alporquia dele, né? Feita por alporquia. Isso. E já está carregadinho? Já está carregado. Nós estamos em agosto de 2024 e olha lá, pessoal. Otamir, ele carrega o ano inteiro? O ano todinho. Ele está com frutinha nova e com fruto grande que dá para apanhar. Certo. E está com flor já, né? Você mostrou aquele ali. Vamos mostrar as florzinhas aqui, ó. Os frutinhos novos, ó. Aqui é tudo frutinho novo que já vai dar. E está cheio e carregadinho de flor de novo, né? Está cheio de florzinha. Ó, lá em cima, lá, ó. Certo. Está batendo mais o sol. Certo. Já está com flor. E aqui por baixo ainda tem limão, ó. Tem limãozinho novo aqui, ó. É, tem limãozinho novo. Tem um já o velho pode ir apanhando, né? E olha ali a flor, a flor. É, e tem flor, né? Olha ali a flor. Então, o Otamir tem uma técnica que ele dá limão taiti o ano inteiro. E me diz uma coisa, Otamir. Que tipo de terra o limão taiti gosta? Olha, ali ele está plantado dentro de um canteiro, né? Certo. A terra, a terra nós botamos toda a vida terra orgânica nele, né? Terra orgânica um pouco arenosa. Isso. E esteco de curral de galinha, né? Esteco de curral ou cama de aviário. Isso. Me diz uma coisa, Otamir. Limão taiti vem bem em vaso? Vem, muito bem. Tem que ser o vaso grande, né? E bem, bem drenado. Certo. Passa aí bem a água. E o vaso tem que ser bem, bem grandão, né? E me diz uma outra coisa, Otamir. O limão taiti, ele precisa de um espação para crescer. Se você quiser controlar o tamanho desse pé, dá? Sim, dá para ir podando dele, né? Certo. Endereitando ele, fazendo a insolação dele por dentro, né? O que é poda de insolação, Otamir? É tirar os galhos que estão muito fechados, os galhos finos, para entrar o sol bem dentro, né? Porque ele gosta de sol? Gosta de sol. Parece ser plantado no sol. E a rega? A rega é pouca rega. Certo. Só a rega da chuva mesmo, né? Só a rega da chuva. Se estiver em um vaso, tem que molhar, né? Porque o vaso resseca muito, né? Certo. É claro que a gente... Olha ali, ó. Cada bagalhão que está aí, Otamir. Olha ali, ó. Sim, sim. Olha aqui. É claro que esse aqui é o limão doméstico, não é? É um limão de plantação comercial, né? Sim. E ele adoece fácil, Otamir? Olha, um que ele pega é o pulgão ou com a chonilha, né? Certo. E um fungo também, né? É, e o fungo, é. Você trata com o quê? Eu boto óleo de nem com enxofre. Certo. E para os fungos, você aplica o quê? A... O fungo é a calda bordalesa. Calda bordalesa, passa com um pincelzinho. Isso. Tem que estar sempre cuidando, né? Tem que cuidar dele. Mas ele é muito rústico, não é, Otamir? Então nós vamos fazer a muda por alporquia. Vamos lá ver. Você já escolheu o galhinho que vai fazer, Otamir? É, escolheu. Bom, para fazer muda por alporquia, né? Nós precisamos escolher um galhinho, que na verdade é um verdadeiro clone da planta mãe, é isso? É, é o que está... É que nem nós fizemos isso aqui a primeira vez. Certo. Ela está dando fruto igual fosse o outro da mãe dele, né? Certo. E agora nós vamos fazer nesse galhinho aqui. Ou eu estou me apanhando aqui para chegar lá no galhinho. Ó, eu vou cortar. Eu vou medir certinho onde vai o papel firme aqui, ó. Certo. Deixa eu chegar bem pertinho aqui. Então você escolheu um galho, mais ou menos com um dedo. Isso. Certo, certo. Aí eu vou cortar, fazer o... Tirar a casquinha dele toda. Uhum. Pessoal, desculpa, nós somos amadores. Ó, esse galho está vindo para cá, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui para a turma. Ó, esse galho está vindo para cá. A gente escolheu um galho que já está bem formadinho, né? E esse galho aqui nós íamos cortar ele, né? Certo. Por isso nós vamos resolver fazer esse... Nós íamos cortar ele fora, porque ele está muito baixo. Isso. Então você descasca cerca de quê? Quatro, cinco centímetros. Isso. Aí tira a casquinha dele toda. Uhum. Para ele dar... Certo. Dar a raiz, né? Certo. Descasca ele. Quanto menos machucar o tronco, melhor, sabe, gente? Isso. Só tirar a casca mesmo. Só a casca. Não vai morrer o galho, Otamir? Não, não. E em quanto tempo ele vai enraizar aí? Ah, em dois meses. Dois a três meses, é isso? Porque o limão é rápido, né? Certo. A gente fez outro, disse que era dois anos, a turma caiu de pau e senoel. Mas era o limão cravo, né, Otamir? Isso. Aquele lá demora mesmo, o bandido. Essa faquinha está esterilizada? Sim. Eu passo álcool nela, né? Uhum. Aí raspa bem? Bem legal. E me diz outra coisa, Otamir. O que você vai usar aí? Aqui eu vou usar o humus, né? Musgo. Musgo. Certo. E se não tiver musgo, pode ser terra? É. Pode fazer também. Mas eu gosto de fazer mais com esse aqui, né? Com musgo. Isso. Uhum. Olha, eu botei um enraizador nele. Umas gotinhas de enraizador? Isso. Certo. Pode ser qualquer enraizador? Pode ser qualquer enraizador. Certo. E do jeito que ele está aqui, eu vou... Fazer um pacotinho? Fazer um pacotinho e amarrar aqui. Uhum. Está até correndo a água, né? Certo. O musgo está bem molhado. Está bem molhado, tem que ser bem molhado. Então não precisa... Não precisa economizar, mas... Não precisa ser ensopado demais, né? Aí eu botei o papel filme, né? Certo. Vou enrolar ele aqui. Uhum. O papel filme é para evitar que entre água. Isso. Pode ser uma fita também, Otamir? Pode ser uma fita. Uhum. Mas eu sempre faço com o papel filme, né? Certo. Aí enrolo bem aqui, aperto bem. Bem apertado. Bem apertado. Papel filme de cozinha, né? Isso. E precisa molhar durante esse período, Otamir? Não. Não precisa molhar? Ela... Ela vem com ele aqui, né? Certo. Ó. Enrolei isso aqui. Uhum. Aí tiro. Aí vai enrolar nas pontas também, é isso? Aqui nas pontas tem que... Deixar bem enroladinho, né? Certo. Bem fechadinho mesmo. Bem fechadinho para ele não... Para não entrar água. Isso. Pode até fazer um nozinho aqui, onde passa o outro aqui. Certo. Quem quiser pode fazer com uma fitinha também, né, Otamir? Pode fazer com uma fitinha também. É. Olha, ele está bem apertadinho. E pimba. Está pronta a alporquinha. A alporquinha está pronta. Daqui a dois, três meses a gente vai ver. E você já vai ver quando enraizar? Dá para ver por fora? Dá para ver por fora. Porque ela fecha de raiz, né? Certo. Ó. Aqui fecha tudo de raiz do limão. Olha aqui, ó. Baixa esse galho também para a turma ver. Olha aí, ó. Vai sair um pezinho prontinho, um clone, completinho, ó. De um pezinho de limão. Tirando daqui, cortando ele aqui, botando no vaso, ele nem cai a flor. Já vem da... Com o limãozinho já pendurado. Otamir, o que são essas manchas brancas aí? É... Fungos. São fungos? É. Aí eu passo a calda bordalesa, né? Com pincel, né? Certo. Estou falando dos galhos, mas nas folhas é... É alubo isso aí? É, isso aqui é... Nós passamos aquele... Torta de mamona? Torta de mamona. Certo. Aí fica essa manchadinha, né? E ali você vai passar... Você vai passar calda bordalesa com pincelzinho depois. Sim, essa é manchinha aqui, ó. Essa é manchinha que é... É. Que é branco aqui. Certo. Então fungo aí, passa calda bordalesa, sai toda, né? É, isso não tem problema. Não. Não tem problema. Não impede que o limoeiro dê limão. Sim. Então, pessoal, nós aprendemos hoje como fazer uma muda de limão por alporquia. Na verdade, um clone, né? Completo. O limão vem saudável. Então, frutifica o ano inteiro. Pode plantar em vaso, olha aqui, ele tá dando fruta. Eu vou mostrar as três... Os três... Os quatro estágios, Altamira. Sim. Então eu vou mostrar. Primeiro a flor, que tá ali, ó. A flor. Do mesmo pé. Isso. Depois eu vou mostrar as baguinhas pequenininhas. Aqui, ó. É. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui assim, tá carregado. Olha aí, ó. Carregadinho de baguinha. Depois o limãozinho já formado. Isso. Ó. Ali tem mais um cacho sendo formado. E depois o limãozão já grandão aqui, ó. Pode tirar, né? Tudo no mesmo período que pode tirar. E não tem só esse, não. Tem aquele ali embaixo também. É. Aqui tá dando flor também, ó. Aqui no canal a gente tem vários vídeos ensinando como... Aqui tem um mais novinho. Aqui tem um mais novinho. E depois tem já aqui para tirar. Os bagalhão. Olha ali, ó. Ó, pessoal. Então a gente tá mostrando pra vocês que dá. E tá cheio de pequenininho. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui tem flor, ó. Ó. Aí tem flor. Ali tem mais um pequenininho. Então tudo saudável. Apesar desses fungozinhos que tem... O que mais prejudica, na verdade, não são esses fungos. O que mais prejudica o limoeiro, na verdade, é o pulgão, né, Altamir? O pulgão. O pulgão é que é atentado, né? Então ele dá limão o ano inteiro. Agora é junho, é agosto de 2024. E a gente tá bem feliz com o nosso pezinho, né? Sim. E a poda de insolação, quem quiser aprender, tem vários vídeos aqui no canal. E também no blog do Jardineiro Amador. É whttps... www.jardineiroamador.com Eu vou deixar na descrição, né? Então, pessoal, a gente aprendeu com o Otamir. Obrigado, Otamir. Sim. Só não esqueça de apertar o sininho e se inscrever no nosso canal, né? É, hoje vocês aprenderam... E o joinha. E fazer o joinha. Como fazer uma muda de limão-taiti por Alporquia. Pode ser usado por todas as frutíferas. Mas de graça não deve ser. Então, se vocês não estão pagando nada, que a gente agradece muito a audiência. A gente quer pedir com toda a humildade, com todo o carinho para vocês, que vocês se inscrevam no canal e apertem o sininho e ajudem o Jardineiro Amador a ensinar a jardinagem amadora. Fácil e rápido e sem complicação. Na horta, orgânica, no pomar, orgânico, no pomar, em vaso. Como plantar limão-taiti por Alporquia. É o vídeo de hoje. É isso aí. Valeu, Altamira. Obrigado, pessoal.